O disco eu conto é uma história, tá ligado? Mas às vezes a música que tá na 10, às vezes pode ter sido anterior a 3, entendeu? Mas faz parte da mesma história, que tem a ver com o ano antes de eu vir pra São Paulo, tá ligado? Uma certa fase, a fase que eu separei da mãe do meu filho, que eu passei por uma cirurgia que eu nunca revelei, que eu não revelei ainda e tal. Pode falar aqui do que que foi a cirurgia? Porra, porque é um vaga meio incomum, né mano? Eu quebrei o pau, transando, volta a fé, tem uma relação sexual. E aí, graças a Deus, eu passei 6 meses tudo costurado, né mano? E aí, graças a Deus, Deus é muito bom na minha vida. E aí, ele, tá bem, tá tudo bem, tá tudo certo, já faz tempo que tá tudo bem, foram 6 meses que ele não poderia trabalhar.